Cara, esse aí tá sem a bateria, mas... Tá sem a bateria. Funciona, mas precisa arrumar isso. Precisa pra bateria, mas funciona. E esse aqui, pai, tá quanto? Esse é os de 5? Aquele ali tá doente, esse aqui é pra fazer esqueminha suja, não é isso? Isso. Não dá nada. Aqui é um Playstation 2 no saquinho. No saquinho é mais caro, né, tio? É mais caro, tá? Tudo funcionando 100%. Tio foi foda, né? São 8 horas da manhã. Hoje a gente vai visitar a Feira do Rolo de Vila Nova, São José. Uma Feira do Rolo que funciona dia de quarta-feira. Olha aí, canalha. Acabamos de chegar nessa Feira do Rolo nova. Bora lá, vamos botar nossa vida em perigo. Uhul! Olha aí, borracha, ó. Não dá nada. Achamos aqui um Xbox One na Feira do Rolo aqui, ó. E aí, qual que é a situação dele aqui, ó? Tem 5 joguinhos aqui, ó. 5 joguinhos. Vem com um controlezinho também, ó. O controlezinho aqui do One, ó. O controle aqui tá com canalógico aqui, sem as borrachinhas, tá? Quanto que é esse aqui, pai? Esse aqui é... 500. 500 quanto? Ó, 500 quanto. Tá funcionando? Funcionando, só que a tela tá preta. Tá funcionando, só que a tela tá preta. Funciona, mas precisa arrumar, é isso? É isso. É isso que precisa arrumar. Tá certo, ó. 500 quanto. Ó, gente. A chama aqui é um Meguinha 3, ó. Que legal. Esse aqui o vendedor tá pedindo 200 contos. Vem com esse controlezinho aqui, ó. Vem com esse controle TPC 1. A chama aqui também o... Controle de Play 1 aqui. Onde super. Uma coisa. Agora a gente achou aqui também um... Olha que legal, ó. Um Play 2 daquele prata. Esse Play 2 aqui tá quanto, esse prata? Eu não sei não. Não? Esse aqui o vendedor saiu, ele não sabe quanto que é, ó. Mas o Meguinha tá 200. Só que tá sem os cartuchinhos. E olha aí, pai. Acabamos de encontrar aqui, ó. Muamba de qualidade, não é isso? Opa. Quanto que é esse aqui? Esse aqui é os de 5? Esse aí eu peguei agora. 5, mano. Você paga os 5 contos esse aqui, ó. Controle do Zeebo aqui tá meio sujinho só, né? Mas a carcaça tá inteira. Aparentemente parece que tá funcionando, né? Pouca gente chegou a usufruir o Zeebo ao máximo, né? Então acredito que deve estar funcionando e só tá sujo mesmo, né? E aí a gente encontrou aqui, ó. Umas outras muambinhas de qualidade. Opa. Tá pensando aqui, ó. Injust. Esse aqui. Opa. Esse aqui vem até com trilha sonora com o filme da Liga da Justiça ali. Sombras, é... Sombras de Mordom. Olha que legal, ó. Dois CDs também. E aí a gente vai encontrando aqui, ó. Várias muambinhas de qualidade aqui. Ah, é? Quanto que é um Liga da Justiça desse aqui, pai? Não, não. Esse que são a edição de colacionador. Esse aqui foi até lacrado, ó. Tá lacrado. Opa. Senhor dos Anéis. Esse aqui é 70. 70? Mas é shopping aqui? O que que tá acontecendo? Eu não pensei. Não, pô. Mas esse aqui, ó. Pra você ter ideia. Olha aí, ó. Só foi aberto mesmo. O cara jogou e foi de volta no plastiquinho. Foi de volta no plastiquinho, ó. Tá novo, pô. Aqui é muamba de qualidade, pai. Não dá nada. Olha esse filme. Eu tinha esse aqui, mano. Eu tinha só esse CD aqui, ó. E eu não consegui terminar de assistir, mas eu tinha ele. Olha aí, canalha, ó. Se tá gelada, vale mais uma rodada, ó. Não dá nada. Esse copo aqui parece que tá cheio aqui, ó. Rapaz, tá pedindo 15 conto nesse copo aqui, ó. Ó, galera. Dá um liga aqui, ó. A gente achou aqui uns DVDs do São Paulo. Como é que o senhor falou? É campeonato brasileiro de 2008? É o tricampeonato, é. É o tricampeonato. Aqui são todos os jogos? Isso. Todos os jogos. Olha que legal. Quanto que é um DVD desse? Ah, sem fechado? Quase com 20 conto. 20 conto aqui, ó. Agora eu tenho uma coletânea, né? Uma coletânea aqui. Tem mais um outro aqui, ó. São Paulo Soberano. Rapaz, tá vendendo aqui uns DVDzinhos aqui, ó. Bem legal. Ô, canalha. Dá um liga. Acabamos de chegar nessa banquinha aqui, ó. Não dá nada. O que que a gente encontra aqui, ó? Um videogame obscuro. Opa, aqui é um Playstation 2 no saquinho. No saquinho é mais caro, né, tio? Mais caro, tá? Tudo funcionando 100%. Tio foi foda, né? Olha, ó. No saquinho é mais caro. Aqui o vendedor falou aqui, ó. Tem aqui um Master System da Tectoy. Quanto que é esse Master System? 120. 120? Mas é shopping aqui? O que que tá acontecendo? Tá mais caro que na Tectoy? Não, na Tectoy tá mais caro. Mas também tá na caixa, né? E esse Super Nintendo aqui tá quanto? 300. Só de raiva? Só de raiva. Não dá nada. E esse Play 1 aqui funciona? Funciona 100%. Com a fonte da China? Não. É original, ó. Opa, fonte. Muamba de qualidade. Já fica a dica aqui. PS1 funciona? É em tomada 220? Aqui só tá marcando 110, hein? Então põe no comentário aí. Esse aqui é os de 30? Não, 300. 300? Só de raiva? Mas roda jogo de Play 5 também? Também. Olha aí, ó. Vendedor falou que roda jogo de Play 5, pai. Não dá nada. Ô, canalha, ó. Chegou a melhor hora da feira, né? A hora do nosso pastelzinho, ó. Já se inscreve no canal aí. Deixa um like aí pra nós aí, ó. Emoções fortes que podemos sentir aqui agora. Só muamba de qualidade, mano. Olha aí, borracha. Achamos aqui, ó. Uns joguinhos de PlayStation 3 na feira aqui, ó. Só muamba de qualidade, né? Olha aí, ó. Encontramos aqui, ó. Um Ultra 64. Esse joguinho aqui, ó. Bonitinho a capa dele. Não sei que nome que é ele, né? Ó, a gente tem um controle da MC, MG, do Mega. Uns controlezinhos aqui de Xbox aqui. A gente tem aqui, tem o quê? Tem um Star Wars aqui, ó. Interessante. Trilogia. Trilogia não. Os filmes, né? Quanto tá esses controles aqui, pai? Os de Xbox, esse tá 80. 80. Esse tá 100. 100. Esse que dá pra fazer 70, que tá 100. Mas é por quilo? Como é que a gente faz aqui? Pode ser por quilo. Pode ser por quilo também? Não dá nada, pai. Ô, canalha. Tamo aqui na feira aqui, ó. O Romão aqui, ó. Inscrito do canal. Prost do Novo Mundo. Não dá nada, hein, pai? Acabou de me presentear aqui, ó. Um memory card aqui de Play 1, Play 2, ó. Não dá nada. Obrigado, Romão. Deus abençoe, mano. É nóis. Uhul. É isso aí, pessoal. Mega Drive. O passado é agora, gente. Dá um liga. Eu tinha dois. Quem conhece esse cubo mágico aqui, ó? Eu vi. Esse aqui é diferenciado. Esse aqui você vira pros lados, aqui, ó. Esse cubo mágico aqui é doideiro, ó. Você tem certeza que não tá guardado. Aí você põe, você vira pro lado, assim, ó. Ele monta diferente, ó. Tem esse outro cubo mágico aqui. Rapaz não sabe que enorme que é, não. Também fiquei na curiosidade. É isso. Coleção nova. Quanto que é um desse, pai? Um desse. Esse negocinho é cinco. Cinco reais. Não, não. É só um só. Sorta cinco, só de raiva aqui, ó. Cubuzinho mágico aqui. Tem uns brinquedinhos aqui, legal. Tipo um acrílico aqui, ó. Você arruma o prédio? Bonitinho. Arruma. Apareceu, né? Olha que legal. Tá bom? Obrigado. Olha esses aqui, ó. Obrigado, amigo, tá? Obrigadão. Aqueles engradadozinhos lá da Coca. Bem legal. E, ó. E tá perseguindo a gente, ó. Mário. Da edição do Mário Odyssey, esse aqui, ó. Vem com chapéuzinho bonitinho. Olha o chapéuzinho do Mário Odyssey. Galera, dá um ligo. Olha que legal, ó. A gente achou um brinquedo aqui. A gente tá tentando descobrir o que que é, né? Parece que é um brinquedo de você aprender a falar inglês. E olha só. Tem a parte de pilha, que tem a numeração. Essa parte aqui, ela gira, tá? Ela vai girando. E aí, ele tem uma entrada pra cartucho. Olha que legal, ó. Esse aqui é curioso, ó. Tem uma entrada pra cartucho, tem uma alça, tem um visor aqui. Tem aqui onde você vai o volume, aqui pra você coisar. O nome disso aqui é Turbo Twitch Match. E tem até um verde aqui, nosso amigo tá segurando aqui, ó. Olha que legal. E quanto que é um desse aqui, pai? 50. 50 conto? Aí, ó. 50 conto. Funcionando? Tem que ver. Funciona, mas tem que testar. Tá certo, ó. Olha aí, gente. Achamos aqui um volante do Nintendo Wii, ó. Esse aqui é o que, adaptadorzinho? Exatamente. Ó, pra PC. Tanto pra PC, quanto pra Nintendo Wii. Ah, tá. Os dois, ah, esse aí, eu pensei que ele tinha aquele cabo, né? Não tem cabo, não. Não tem cabo, não. O sensor. Ó, tá na caixa. Esse é original, é, né? Ah, não, é da Logitech. Tá Logitech. Logitech. Esse tá 150. Isso, mas eu tenho que fazer por 120. 120, ó. E aí, temos aqui um Play 3, ó. Dá um liga. Temos aqui um Xbox 360. Aqui, a gente tem aqui um volante aqui. Esse aqui é de Play 2, né? Esse é de Play 2 e também de PC. Play 2 e PC. Tá certo. Esse Play 3 aqui é só pra tirar peça? Esse daí tá no estado. Ah, tá no estado. Quanto que é um desse aqui? Tá 80 reais, velho. 80 reais. Olha aí, pai, ó. Acabamos de chegar aqui na feira, ó. O que a gente encontra aqui, ó. Um Star Wars aqui, uma nave aqui, ó. E essa é invocada, hein? Aí, tem um carrinho de controle remoto ali. Deixa eu virar ela aqui, só pra vocês verem, ó. Olha que legal. A gente tem umas Barbie, tem uns Ken, tem umas Mini, tem um Pateta. Olha uns Gold of War, ó. Tão macia. Esse aqui é um Gold of War que legal. Esse aqui eu não tenho na coleção, não, ó. Quanto que é um Gold of War desse, pai? Isso aí tá 20. 20 reais. Só que tá 20, só de raiva. Não dá nada. Ó, a gente tem aqui uns joguinhos de PlayStation 3, Assassin's Creed. Esse foi o meu primeiro jogo que eu salvei de 360. Call of Duty World War. Inclusive, eu paguei caro numa época que o jogo não valia nada, né? Mas tudo bem. Fazer o quê, ó. Aqui estão os pés. Call of Duty ali, ó. Tem um carro aqui que parece que é do Batman, sei lá, ó. Bem louco esse aqui. E olha aqui, borracha. Acabamos de chegar nessa banquinha aqui, ó. Não dá nada. Encontramos aqui uns joguinhos aqui de Nintendo Wii. Ó, um Rio Mario Olimpíadas aqui, ó. Esse aqui é o 2018, 2008, né? Aí tem alguns joguinhos aqui do Call of Duty. Aí tem aqui um Play 2 aqui. Quanto tá esse Play 2 aí, pai? Esse aqui é pra peça. Esse é pra peça? Esse aqui é pra UPL. Tá, aquele ali tá doente. Esse aqui é pra fazer esqueminha suja, não é isso? Não dá nada, ó. E quanto sai cada um deles? É por quilo? Esse vende por 30 e esse tá 80. A senhora tá 30 só de raiva e 80 aqui, ó. E já vai com 3 controles, 3 anos de garantia? Não. Não? Esse controle tá 20 cada um. 20 quanto cada um, ó. Mas funciona? Tem detalhe. Tem detalhe. Mas o detalhe funciona? Funciona, mas... Funciona, mas precisa arrumar. Isso. Aí, ó. Troca a borracha. Esse aqui só tá indo pra... Não tá indo pra cima, mas dá pra jogar aqui. Certo. Esse aqui não tá funcionando. Primeiro gatilho. O L1. E esse daqui é o bolinho. Não tá funcionando. Então é 3 por 10, é isso que dá pra fazer? Não dá nada, pai. Partido de 35. Ó, joguinho de Play 3 e partido de 35. E esse PSP aqui, ó? Cara, esse aí tá sem a bateria, mas... Tá sem a bateria. Funciona, mas precisa arrumar isso. Precisa pra bateria, mas funciona. E quanto que é um desse aqui? Esse tá precisando 80. 80 quanto. E o Play 2? Esse Play 2 aí que tá no estado, mano. Tá no estado. 40 quanto, né? 40 quanto só de raiva. Não dá nada, gente. Mas esse aqui eu vendi pra ele ali agora com 15. 15 quanto? Mas é shopping aqui que tá acontecendo? Ah, agora... 15 quanto? 15 quanto? Caramba! Pô, se eu soubesse, tinha vindo mais cedo. E o que que é isso aqui? Isso aqui é o... Com o adaptador... Carregado do 3D. Esse aqui faz o quê? Só carrega? Dock. Você põe o dock, né? Ah, dock, né? Com ele aqui, pra pegada ficar melhor, você carrega também. Ô, legal. Isso aqui é... E esse controlezinho aqui, ó? Esse aqui, ó? Tá 40, mano. 40 quanto. Funcionando no Play 2, Play 3 e no PC. Ainda vem com CDzinho de instalação, né? Ó que legal. Tá certo. Ô, borracha, dá um liga. Aqui nós achamos aqui uma muamba de qualidade, ó. Cê é louco, ó. Controle da PG do Nintendo Wii, ó. A gente encontrou aqui também um controle do One. E esse aqui, pai, tá quanto? Esse é os de 5? Esse tá no estado. 30 quanto no estado, ó. Controle do One branco, né? Essa cor aqui é difícil de encontrar, hein, mano? Tá dando sinal de vida, hein? Tá dando sinal de vida? Tá. Respira? Respira. Já tá certo, ó. E esses Play 2 aqui, como é que tá? Tá por quilo? Aí, um tá com o leitor meio já fraco. Leitor meia-vida. E o outro tá, a base... Tá triste. Tá pulando o CD? Ah, tá arrastando o CD. Tem que regular a altura. Tá certo. E aí, quanto que é? 5 conto cada um? 100 conto. 100 conto. Só de raiva? Só de raiva. Não dá nada. Joguinhos de Play aqui. Isso aqui? Isso aqui é uma muamba de qualidade, né? O que que é isso aqui? Mas é assim, desse jeito? Já vem com a televisão tudo? É shopping aqui? Ó, o bagulho é qualidade aqui, ó. Esse é maluco. Esse é os de 20, então. Essa aí é negociável. É negociável. Quanto que é um desse aqui? 100 reais, ó. Pô, mas esse aqui é diferenciado. Esse aqui é legal. É pra carro? Pra carro. Pra carro, ó. Pô, legal esse aqui, ó. Para que eu possa continuar botando a minha vida em perigo, conhecendo Feiras do Rolo, que funcionam em dias de quarta-feira, considere se tornar um membro do canal, ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!